Olá, começa mais um Câmara Notícia e na edição de hoje. Telecamp promove palestra com a Polícia Federal na Câmara. E Rafa Zimbaldi fala sobre a retransmissão da votação do impeachment de Dilma Rousseff pela TV Câmara Campinas. E vereadores mantém parecer negativo as contas de 2009 do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos. Agora, no Câmara Notícia. A Câmara manteve, na sessão desta segunda-feira, o parecer negativo do Tribunal de Contas do Estado em relação às contas de 2009 da Prefeitura de Campinas. E com a decisão, o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos, chefe do Executivo na época, ficará inelegível até 2024. Veja na reportagem de Rafaela Dias. O relatório do Tribunal de Contas do Estado, lido pelo vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento durante sessão da Câmara, mostrou que a gestão do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos, em 2009, apresentou aumento no déficit orçamentário, realização de licitações sem editais, terceirização da saúde acima da média e multas de trânsito arrecadadas diretamente à Indec. Vários foram os equívocos detectados pelo Tribunal de Contas. Houve pedidos de recurso ao colegiado do próprio tribunal e a reprovação foi mantida. Dentre esses equívocos, a análise feita foi no que diz respeito à dívida pública, melhor dizendo, à dívida ativa, as multas de trânsito, o CID com relação aos valores arrecadados, os royalties de desvio de finalidade, saldo residual do Fundef, despesas com precatórios e requisitórios de baixa monta, também que houve a quebra da relação, adiantamentos que extrapolaram o teto mínimo ou o teto constante na legislação municipal, o resultado de educação orçamentária, as licitações, contratos de serviços de saúde, ou seja, são 10 ou 12 itens que o tribunal detectou e realmente nós referendamos o posicionamento do tribunal. Na comissão de orçamento foi por unanimidade dos integrantes e na comissão de legalidade e justiça foi por maioria de votos. Durante a reunião, o presidente Rafa Zimbaldi convocou diversas vezes a defesa oficial em diferentes momentos. O ex-chefe do executivo, que já tinha apresentado defesa à casa por escrito, não exerceu o direito de defesa oral. Antes do próximo item, que é o item 5, solicito mais uma vez se o ex-prefeito Hélio ou seu procurador estiver na plateia, no plenário, para que se apresente à mesa para fazer a sua defesa oral referente às contas do ano de 2009. Esse é o período de 15 minutos em que o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos deveria fazer a sua defesa. Os vereadores deram um intervalo na sessão, uma vez que o ex-chefe do executivo não compareceu e também não enviou um representante legal. Na sequência, os parlamentares votam um parecer negativo do TCE sobre as contas de 2009 da cidade. Mas, por enquanto, a tribuna ficou vazia. O ex-prefeito abre mão de uma oportunidade que ele teria de vir aqui pessoalmente ao plenário e contrapor tudo aquilo que o Tribunal de Contas, tudo aquilo que os auditores do Tribunal de Contas, os técnicos, apontaram e rejeitaram as contas deles. Mas, infelizmente, o ex-prefeito já fez uma vez. Pela segunda vez, ele abre mão dessa disposição regimental que tem, que seria garantindo o amplo direito de defesa. Então, o ex-prefeito abriu mão. Nós decorremos todo o tempo do ex-prefeito, que ele teria o tempo dos 15 minutos, que ele poderia usar e contrapor tudo aquilo apontado pelo Tribunal de Contas. Agora, sim, com o parecer mantido, o parecer contrário do Tribunal de Contas, nós encaminharemos tanto ao Tribunal quanto à Justiça Eleitoral. Nessa votação, nenhum parlamentar fez uso do microfone nem a favor, nem contrário ao parecer. A decisão foi mantida com 26 votos a favor e um contrário. Votou contra o decreto o parlamentar Cid Ferreira, do Solidariedade. Não estavam presentes Aurélio Cláudio, do PMB, Carlão, do PT, Gustavo Peta, do PCdoB, Pedro Tourinho e Ângelo Barreto, ambos do PT e Tiago Ferrari, do PTB. Todos os demais foram favoráveis ao parecer que reprovou as contas de 2009. Com a decisão, Hélio perderá os direitos políticos até 2024. Ele se torna inelegível por oito anos a partir do momento da publicação deste ato, desta votação de hoje. Então, o ex-prefeito se torna inelegível assim como ele já tinha se tornado naquele momento da votação das contas de 2008. Agora, nessa votação das contas de 2009, ele se torna inelegível a partir agora desta votação. No último domingo, a TV Câmara Campinas transmitiu a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara Federal. A programação normal foi interrompida e desde as duas horas da tarde até o final da votação, a TV Legislativa mostrou tudo o que aconteceu em Brasília. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, fala da importância de Campinas ter mais essa opção para acompanhar o cenário político nacional. É um momento único no Brasil que nós estamos vivendo, um momento histórico novamente, vivendo um momento de impeachment e a TV Câmara, com certeza, precisa dar essa transparência, levar a informação até a população. Durante a 22ª reunião ordinária, vários parlamentares se posicionaram a favor ou contra o resultado da votação na Câmara Federal e sobre a fala dos deputados. O presidente comenta sobre essa função do legislador neste momento importante para o Brasil. A Câmara dos Deputados tem cumprido o teu papel, a tua obrigação em abrir esse processo, discutir o processo de impeachment, de impedimento, assim como nós fizemos aqui na Câmara Municipal com o ex-prefeito. O processo de cassação foi garantido também o amplo direito de defesa, fizemos com o ex-prefeito e também o seu vice. Então é um momento que nós estamos vivendo no país, logicamente um momento doloroso para o país, assim como nós tivemos aqui em Campinas, mas eu acho que a obrigação do Poder Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo. Rafa garante que a TV Câmara Campinas continuará a acompanhar o processo com a transmissão da votação que ocorrerá no Senado. A TV Câmara tem ganhado a cada dia mais audiência, participação da população, isso significa mais transparência e também eu acho que é uma participação para ajudar a própria TV Câmara dos Deputados e TV Senado, levando todas as imagens e a votação de cada parlamentar para que a população possa acompanhar e também cobrar os seus senadores, os seus deputados da sua votação. E o Plenário retirou de votação na sessão desta segunda-feira o projeto de lei de autoria do vereador Sidão Santos do PROS, que obriga os shoppings da cidade de Campinas a colocarem dispensadores de álcool gel em lugares de grande circulação. O projeto vai passar por uma nova discussão entre o autor e a Comissão de Constituição e Legalidade antes de votar a pauta. A Câmara de Campinas promoveu uma palestra com o delegado da Polícia Federal aqui da cidade para estudantes do ensino médio. A Escola do Legislativo de Campinas promoveu uma palestra com alunos do CIE sobre a estrutura, carreira e atribuições da Polícia Federal. O delegado de Campinas, Paulo Vibrio Júnior, explicou e respondeu a diversas perguntas dos estudantes. O aluno do Centro Integração Empresa-Escola acreditava que a Polícia Federal comandava as demais instituições policiais. Nessa palestra eu pude esclarecer uma coisa que ela não manda nas outras polícias. Ela é uma polícia que cada um tem, como ele disse, o seu quadrado mesmo. Cada um atua na área que é determinada. Um desses mitos é que a Polícia Federal interfere nas outras polícias. Isso não ocorre. Cada um na sua esfera de atribuição, com seus valores e em conjunto. Porque todos somos polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. E nós temos que agir em conjunto para prestar o melhor serviço de segurança para a população possível. Hoje, a Polícia Federal está em um momento de maior visibilidade, uma vez que é responsável pela Operação Lava Jato. Essa investigação acontece desde 2014, com o cumprimento de mais de uma centena de mandatos de busca e apreensão de prisão temporária, preventiva e de condução coercitiva, com o objetivo de apurar um esquema de lavagem de dinheiro suspeito de movimentar mais de 10 bilhões de reais. É considerado pela Polícia Federal como a maior investigação de corrupção da história do país. De acordo com o delegado, nenhum resultado, como o impeachment da presidente Dilma no Congresso ou Senado Federal, fará com que termine as investigações, segundo muitas pessoas têm dito nas redes sociais. A Polícia Federal tem uma autonomia investigativa. Os delegados que conduzem a investigação só podem ser retirados da investigação por um colegiado. Existe lei resguardando os direitos dos delegados da Polícia Federal. Então, qualquer mudança de comando, quer do ministro da Justiça, do diretor-geral da Polícia Federal, não tem condições de mudar as investigações. Se a gente tiver esse tripé forte, Justiça Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal, as investigações vão até o final. O presidente da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi, foi quem recebeu o delegado da Polícia Federal e falou da importância da instituição. A Polícia Federal tem sido um orgulho para todos os brasileiros, pelo trabalho que tem feito, se destacado aí no combate à corrupção. E nós trouxemos hoje aqui o delegado, doutor Paulo Vibrio, que é chefe da Polícia Federal de Campinas e toda a região, para palestrar, não só aos funcionários aqui do Poder Legislativo, mas também aos estudantes, aos jovens que estão aqui presentes, hoje mais de 300 pessoas. E a Polícia Federal tem sido um exemplo à nossa cidade e ao nosso país. E é importante que a população e também os jovens e funcionários saibam de toda a estrutura que a Polícia Federal faz, de todo o trabalho que ela realiza, não só na nossa cidade, mas em todo o país, que não é só o combate à corrupção, mas também é um trabalho muito extenso, referente à parte de relações internacionais. Então é importante que a população conheça esse trabalho. O delegado ficou satisfeito com a receptividade dos estudantes. A receptividade foi excelente. O público estava realmente interessado nos desafios da Polícia Federal. Eu acho que eu consegui passar um pouco do trabalho da Polícia Federal, da nossa formação e dos desafios que nós vamos enfrentar pela frente. E a seguir, mais novidades no Giro Ambiental da Semana. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de Campinas debate o uso de animais em rituais religiosos. Na última semana, o vereador Carlão do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Casa, debateu com o vice-presidente da Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, Jader Freire de Macedo Júnior, o uso de animais em rituais religiosos. O motivo do debate surgiu quando o vereador pastor Elias apresentou um projeto de lei que pretendia proibir o sacrifício de animais nestes rituais. Porém, o próprio autor acabou criando um substitutivo total à proposta. Segundo Jader, qualquer proposta que tente legislar sobre o assunto é inconstitucional, porque se torna invasão de competência de legislação da União e também fere a Constituição, uma vez que está garantido em cláusula pétrea, ou seja, aquela que não pode ser alterada nem com emenda, que é inviolável a liberdade de consciência de crença, o livre exercício de cultos religiosos e proteção do local de culto. Temos que o projeto de lei em questão incorpora vício de inconstitucionalidade na medida em que cerceia a liberdade do exercício religioso, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, já que a imolação é prática fundamental das religiões de matriz africana, candomblé e umbanda, o que é amplamente conhecido. Ainda de acordo com o jurista, a questão da liberdade religiosa e do direito à imolação são completamente diferentes ao sacrifício animal. Em nenhum deles, o animal imolado sofrerá maus tratos para não compuscar o sentido simbólico da comunicação religiosa. O chamado sacrifício animal deve ser reconhecido com quanto fenômeno social que mobiliza diferentes protagonistas com fins específicos, social e legitimamente constituído, onde o partilhar da carne entre os membros da comunidade participante resulta com o gesto devocional de comunhão com o Divino. E a primeira parte da reunião ordinária da Câmara de Campinas dessa última segunda-feira foi realizada pelo vereador professor Alberto, que recebeu representantes do CAISME, o hospital da Unicamp voltado para atender as mulheres. Durante a primeira parte, foi apresentada a história do CAISME da Unicamp, o hospital especializado no atendimento a mulheres, que este ano comemora 30 anos de fundação. Os representantes do CAISME ainda apresentaram dados da instituição e falaram da necessidade de ampliação do prédio e da aquisição de novos equipamentos. O CAISME é um hospital universitário e, por conta disso, além do atendimento à população, ele cumpre a função de educar. Por ano, são atendidas em média 100 mil mulheres, sendo que 37,9% delas são da cidade de Campinas. A reunião terminou com a apresentação de um coral a convite do professor Alberto. Eles cantaram uma música de conscientização em relação ao Zika vírus. Música Olá! O Giro Ambiental apresenta, a partir de hoje, uma série de reportagens sobre arquitetura e decoração sustentável. A gente veio até a exposição Casa Cor Campinas e mostra ideias, soluções e materiais com a pegada ecológica. Vem com a gente! O evento, que chega à sua sétima edição e vai até o dia 15 de maio, mostra um novo conceito no método de construção com a moradia sustentável, o que inclui técnicas com sistemas de reutilização de água e energia aplicadas na Casa Tropicália e na Casa Bossa Nova. Neste ponto, entra a energia solar. O Ministério de Minas e Energia estima que, em dois anos, o Brasil deverá estar entre os 20 países com maior geração de energia solar no mundo. Em dezembro do ano passado, foi lançado o programa de geração distribuída de energia elétrica com o objetivo de estimular a geração de energia pelos próprios consumidores com base em fontes renováveis, em especial a fotovoltaica. E é esta proposta apresentada aqui no Casa Cor. E quem fala do funcionamento do sistema é o engenheiro Leandro Rocha. Basicamente, a gente transforma a luz do sol em eletricidade. Então, o coletor solar vai transformar o fóton do sol em corrente de eletricidade. Essa eletricidade vai ser colocada para consumo imediato do nosso cliente. Todo o excedente que o cliente não consumir naquele primeiro momento vai ser injetado na rede do concessionário local e o cliente pode fazer uso dessa energia posteriormente, através de créditos de energia. Proposta sustentável semelhante foi implantada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, onde placas fotovoltaicas produzem energia suficiente para 900 casas. Aqui, a proposta é que no mínimo oito placas como estas sejam instaladas para produzir 250 kWh de energia, média de consumo residencial. O investimento deve ser recuperado em menos de seis anos. Os ganhos ambientais e o lucro em energia elétrica são garantidos, diz o especialista. Com o uso de tecnologias limpas para a gestão de energia solar, eólica, enfim, a gente acaba evitando o uso de tecnologias sujas, com queima de combustível fóssil para gerar energia elétrica. O lucro que esse equipamento vai gerar chega a seis vezes o valor do investimento. Mas nesta edição do Casacor Campinas tem muito mais. As informações sobre o evento você confere no endereço eletrônico que aparece na sua tela. O Giro Ambiental fica por aqui, e na próxima semana traz mais novidades da decoração e arquitetura sustentável. Até lá! Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui, e a gente se vê na próxima. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto